Após 18 dias de ocupação, os estudantes da UNB deixaram o prédio da reitoria. A desocupação ocorreu mediante um acordo firmado entre os manifestantes e a administração. Uma ocupação que na nossa visão era até desnecessária, mas uma vez ocorrida, o maior saldo foi a possibilidade de a gente ter, experimentar todas as possibilidades de negociação, esgotar as negociações usando os recursos internos da universidade. Não precisamos apelar, recorrer a atores externos do tipo órgãos de controle, Ministério Público ou ao Judiciário, muito menos a Força Policial. Então foi a administração, com a mediação de professores e os estudantes que estavam fazendo o protesto, nós conseguimos fazer todas as conversações necessárias e chegar a um final de maneira pacífica, com uma desocupação que acabou sendo consensual. E eu acho que o que deu impacto para a gente mobilizar essas negociações internas foi a gente organizar o ato em frente ao MEC, no nome da Ocupa, para mostrar mesmo que a nossa luta não era só contra a reitoria, que não era contra a reitoria de fato, era pedindo a reitoria ao nosso lado contra o MEC. E aí a partir da hora que a gente explicitou isso para eles, tanto em ação, mais em ação do que em palavra, primeiro na ação e depois nas palavras, o movimento de negociação começou a desandar muito melhor. O acordo de desocupação estabelece 16 pontos para a administração da UNB. Entre eles está uma negociação com as empresas prestadoras de serviço para que elas revoguem e não emitam mais avisos prévios de demissão até que a repactuação dos contratos seja finalizada. Também foi acordado que nenhum estudante do movimento de ocupação será penalizado. Nós trabalhamos, o primeiro deles dizia respeito à redução nos custos que a gente está fazendo, repactuando os contratos de prestação de serviços. Então o primeiro eixo dizia respeito a isso, o segundo eixo dizia respeito aos estagiários, essa questão de manutenção dos estágios. O terceiro eixo dizia respeito ao restaurante universitário, que a gente também precisa reduzir o nível de subsídio que a universidade gasta com o restaurante universitário e essa política também foi o ponto de volta, o eixo de reivindicações. E por último a questão da assistência estudantil, a preocupação muito grande que eles têm em relação a cortes de recursos para assistência estudantil. A gente explicita para eles que a gente quer que seja aberto, transparente e amplamente divulgado ao público, todas elas, tudo que for feito a partir de agora tem que ser explícito ao público também, aberto e bem divulgado para que as pessoas possam aparecer, comparecer e entender. É uma luta muito grande e a ocupação é uma parte da luta. A gente entendeu que foi o momento de sair, que algumas pautas foram flexibilizadas para ser atendidas, mas em momento nenhum isso significa o fim da luta. Até porque se a gente parar agora, em meio da Constituição 95, simplesmente acaba com a universidade. A gente tem que ver com a universidade.